Sentado no canto do meu quarto Fazendo canções, pensando no amor Que foge de mim, que não está nem aí Simplesmente me deixou As horas passam devagar Não tenho ninguém pra compartilhar O que eu estou sentindo é algo Que não dá pra explicar Queria estar ao seu lado e te dizer O quanto eu sinto a sua falta Preciso de você Por mais que você pense Que vai ficar tudo bem Sem você no meu caminho Me perco e vou além Por que vou viver mais um dia ruim? Por que você faz tanta falta assim? Será difícil perceber Que quando você se foi Levou meu mundo inteiro com você Por que viver mais um dia ruim? Por que você faz tanta falta assim? Será difícil perceber Que quando você se foi Levou meu mundo inteiro com você 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 E foi impossível porque você